Não é verdade, né? Às vezes o caba tava saindo com a mulher dos outros, é alguma coisa, alguma coisa tem. Essa é a realidade, tá? Pronto, Jacos, pode chamar o... O preso, um preso chorão, é isso? É um assaltante chorão? Hein? Eu vou trazer o recado, sim, mas deixa eu trazer um trechinho. Tem um preso que chorou. Chorou. Hein? Eu não quero mais assaltar, não. Coitado. Bota aí, bota um pedacinho, bota um pedacinho. O que chegou tarde demais, um arrependimento também. Francisco Rodrigo Eurico de Araújo, de 19 anos, foi preso acusado de assaltar, acompanhado de mais dois comparsas, um grupo de pessoas que caminhava por uma trilha em Morro Branco. As vítimas tiveram seus pertences levados pelo trio, que se escondeu dentro de uma residência. Você assume ter participado desses assaltos aí, rapaz? Assume. Você esperava que isso ia acontecer? Você esperava que, de repente, a casa ia cair, Francisco? Eu não pensava nem roubar, não, senhor. Por que você entrou nessa, rapaz? Não, eu não sabia que a casa ia cair, eu não sabia que minhas lágrimas iam cair, minhas lágrimas. Não, senhor. Rapaz, é só quando o repórter é respeitado, é chamado de senhor, doutor. Esses filhos de mamãe, quando estão remados. Doutor. Os caras me chamavam de doutor, irmão. Doutor. Senhor. Aí, quando pega, entra na rua e bota o revólver na cabeça, não sei. Filá da... Né? Agora, quando... Vagabundo. Repórter filá da... É. Aí, quando estão... Doutor. Senhor. Eu não queria roubar, não. É. Eu estou morrendo de pena. Deixa eu falar. Eu também estou entendendo, né? Segundo a polícia, ele e o irmão fazem parte de uma quadrilha que agia em trilha, entendi. E fazia trilhas do bairro de Morro Branco, é o chorão, né? Neste último fim de semana, ele foi preso, depois de mais um crime, e chorou ao confessar tudo. Você vê agora no ar. Um choro que chegou tarde demais. Um arrependimento também. Francisco Rodrigo Eurico de Araújo, de 19 anos, foi preso acusado de assaltar, acompanhado de mais dois comparsas, um grupo de pessoas que caminhava por uma trilha em Morro Branco. As vítimas tiveram seus pertences levados pelo trio, que se escondeu dentro de uma residência. Você assume ter participado desses assaltos aí? Assume. Você esperava que isso ia acontecer? Você esperava que de repente a casa ia cair, Francisco? Eu não pensava nem em roubar não, senhor. Por que você entrou nessa, rapaz? Eu tinha subido no morro lá, o meu irmão e o outro lá chamou. Seu irmão? Sim. Ele já assalta? Algumas vezes. E o outro, o colega de vocês também? Algumas vezes também. Aí você subiu o morro com o seu irmão, o colega do seu irmão foram lá e eles escolheram fazer o assalto. Decidiram? Foi, senhor. Você estava armado? Não, senhor. Como é que foi o assalto? Foi só uma vítima? Foram duas vítimas? Três vítimas? Eu não sei não. A gente só viu a bolsa lá, pegou e correu. Você não estava na hora do assalto? Estava, senhor. Foi um grupo de pessoas que estavam caminhando, foi isso? Ele estava lá no morro lá. Só sei que eu peguei a bolsa lá e corri. As lágrimas de Francisco tem um motivo. Ele nunca foi preso. Segundo ele, também jamais teria coragem de participar de alguma atividade criminosa, como assaltos, por exemplo. Ele relata que, inclusive, chegou a aconselhar o irmão menor de idade a sair dessa vida. Mas, o que foi que deu o rapaz para, na tarde deste domingo, ele fazer a mesma coisa errada do irmão Caçula? Você acha que é uma vida para levar, Francisco? Não, senhor. Tem futuro isso? Vai pensar duas vezes depois que você pagar na justiça por esse crime? Está chorando de arrependimento, não é, Francisco? Porque, até antes, eu dava conselho mesmo para ele não fazer isso. Até você dava conselho a ele? Caiu nessa roubada, rapaz? Várias queixas da população, pessoal assaltando ali nas trilhas, principalmente o pessoal quando vinha da praia, pessoal caminhando. E várias queixas e o cidadão lá não sabia mais o que fazer. Dessa vez a casa caiu. É, eles estão com pena do cara aqui. Leve para casa, bota para namorada com sua filha, ele vai chorar um bocado. Mas é feio. Aí o caba estava chorando com força, mas ele fez o assalto com força do mesmo jeito. Ele diz, ó, eu dei conselho para o meu irmão não fazer assalto, eu dava, de repente eu entrei na jogada, eu não queria um negócio desse, não. Eu vou preso. Eu vou preso. Concretizaram o assalto? Concretizaram o assalto. Mas não adianta. Fez. Dançou. Lascou-se. A polícia foi atrás. Conseguiu prender. Conseguiu prender. Aliás, hoje você vai ver também um cara que praticou um assalto. Na saída um cliente reagiu. Deu um tiro no infinito. Pegou a onda no pé, foi? Foi cinco? Sim. Sim, tá? Aí estado grave é nada. É nada. Vagabundo não fica em estado grave, não. Cinco tiros. Se fosse pai de família morria com um tiro de baladeira na testa. É. Aí esse cara aí. Eu dava conselho para o meu irmão. Deu conselho e foi fazer a mesma coisa. Aí agora chora arrependido. Hein? Chora arrependido porque praticou. Tá chorando porque tá preso, pô. Tá chorando porque fez o assalto? Não, cara. Chorando porque tá preso. Quer botar papinha na boca do neguinho, é? Quer botar papinha na boca do neguinho, amanhã tá na rua. Faz tudo de novo. Aí vem chorar de novo aqui, viu? Chamando o repórter. Senhor, eu não queria... Senhor. Senhor, doutor, eu não queria fazer isso não. Eu nunca fiquei preso não. Ficou agora. Ficou agora. Otaro! Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesse final de semana, logo depois de tomar uma moto e assaltou. Na delegacia. Ele não titubeou. Confessou que já cometeu vários crimes. Inclusive ter assassinado três pessoas. Boa! Esta foi a motocicleta tomada de assalto na noite do sábado, em um cruzamento do bairro de Lagoa Nova. Esta mulher é a vítima. Ela prefere não aparecer, mas relatou como ela e uma sobrinha foram alvos de um adolescente armado com uma faca. Fui abordada na avenida Morgoveia com a Jaguarari. Ele colocou uma faca no pescoço da minha sobrinha. Aí eu tive que entregar a moto. Ele colocou a faca e exigiu a motocicleta? Sim, exigiu sim a motocicleta. Ele estava violento? Ele estava nervoso? Não, não estava. Só pediu mesmo para a gente descer. Friamente? Friamente. Os policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina quando se depararam com o suspeito no bairro do Bom Pastor. O rapaz era, na verdade, um foragido da justiça e, no primeiro momento de conversa com os PMs, confessou que ele teria cometido o assalto e sabia onde estava a motocicleta. Eu disse que tinha roubado a 300, a moto. Como foi que você fez? Eu estava só com uma faca mesmo. Eu estava esperando uma vítima no sinal, aí ela parou lá. A primeira que aparecesse você fazia? Era. E depois, você fechou os veículos para onde? Eu levei para uma casa abandonada que tinha. Bom Pastor? É. A polícia hoje viu você e o policial reconheceu você como sendo fugitivo do seduto, né? Isso aí. E aí, perguntou pela moto, você também não escondeu nada não, né? É, né? Na residência do adolescente, os policiais tiveram uma surpresa. Na verdade, um outro flagrante. É meio quilo de maconha, supostamente maconha. É uma substância compacta que remete a ser maconha. Depois que foi apreendido por policiais o nono batalhão, o adolescente de apenas 16 anos foi trazido aqui para a delegacia de plantão da zona sul de Natal. E foi justamente aqui que ele conversou com nossa equipe de reportagem. relatou que já cometeu vários assaltos, que já participou de vários furtos e que já matou três pessoas. Você responde a vários atos infracionais, né? É. Quais são, você lembra? É, 5, 7, 121. Oicídio. E outros bagulho aí. Você já matou quantas pessoas, já? Só três, né? Você matou três pessoas? Tô. Inimigos? Tô. O cara tem 16 anos, diz na maior tranquilidade que já matou três. Só três, porque daqui para 18 anos ele mata mais três, ou seis, ou nove, e não dá nada porque a justiça desse país, eu digo sempre, é uma chibata. A justiça do país é uma chibata. Não serve de porcaria, e serve para incriminar a mim, que tô falando isso, ou outras pessoas de bem. Mas um vagabundo desse tem 16 anos, que diz que já matou três pessoas, não dá nada. Vai dar para mim. Tô chamando de vagabundo. Não é verdade? Três com 16 anos de idade. Aí tem que reduzir, a maioridade tem que reduzir para 12 anos. 12 anos. 12 anos, para que o mal tenha que ser cortado pela raiz. Para esses camaradas não chegarem nem aos 18 anos de idade. Essa é a realidade. No último sábado, um jovem de 23 anos foi raptado, quando conversava com a esposa na porta de casa em São Gonçalo do Amarante. A mãe da vítima acredita que o filho pode estar morto, mas não entende o motivo do desaparecimento. No ar. O jovem Rafael Rocha Cavalcante estava na casa da tia, no sábado à noite, na rua Pedro Batista Cavalcante, no bairro Golandim, em São Gonçalo do Amarante. Inexplicavelmente, homens armados levaram o mecânico de 23 anos, enquanto ele conversava com a companheira e com a filha. O clima aqui na casa do jovem Rafael ainda é de muita angústia. O mecânico estava sentado aqui conversando com a companheira e também com a filhinha de 3 anos por volta de 10h30 da noite. Quando dois carros se aproximaram, um desceu à rua e o outro subiu. Aqui neste ponto, um dos homens que estavam no carro desceu armado e disse é você mesmo e colocou a força ao mecânico dentro do veículo e desapareceu. A mãe do jovem rapaz não entende o motivo de Rafael ter sido levado à força. Ela acredita que o filho está morto. Tenho toda certeza que ele não está vivo. Sente isso. Difícil para a senhora dizer isso. Desde de ontem que eu digo, desde de ontem que eu digo aqui, ele não está vivo. E o pessoal, todo mundo aqui gosta dele. Dona Neia não consegue entender, principalmente porque Rafael não tinha envolvimento com drogas nem outros crimes. Quando perguntei sobre suspeitos, ela respondeu. Rafael era do trabalho para casa. Do trabalho para casa, ele não tinha nada de errado. O que mais me deixa perturbada é isso. Eu queria saber o porquê. O porquê, eu queria saber o porquê. Dona Neia relatou ainda que o filho parecia prever que algo poderia acontecer com ele. Mãinha, daqui para terça-feira, se eu não falar mais com a senhora, feliz aniversário. Você que ele estava sentindo, Dona Neia, que alguma coisa ia acontecer? Ele estava sentindo que fazia dias que ele dizia. Se eu perguntasse rapidamente se a senhora teria um suspeito ou uma suspeita, a senhora teria. Com certeza. Mas não quer dizer a gente? Não digo. É melhor não dizer? É melhor. Porque mais do que eu, né, que tenho uma suspeita, ela sabe quem foi que ela estava mais ele. Como é que ela não sabe? A companheira dele. Com certeza. Sabe quem foi. Ela estava com ele na hora. Aí é interessante, levaram só ele, porque não levaram ela junto. A esposa do mecânico falou com o Sérgio Costa, na manhã de hoje, no ar. A jovem companheira do Rafael veio até ao comando-geral fazer um procedimento, o boletim de ocorrência, contar para a polícia o que ela viu na noite do sábado. Ela vai relatar para a gente agora detalhes do que aconteceu no Golandim no momento em que o Rafael foi levado por desconhecidos. Você estava com ele na hora que esses homens apareceram? Eu estava conversando com ele na calçada. Meu filho de dois aninhos estava com a gente e a filha dele de três anos também estava com a gente. E tinha mais três pessoas. Pegaram ele pelo braço, jogaram ele dentro do carro. Eu gritei Rafael e comecei a gritar pelo povo. E o homem olhou para a minha cara, eu fiz moço, pelo amor de Deus, não faça isso não. E ele só fez olhar assim para a minha cara, entrou no carro, levou ele. E desde sábado que está todo mundo desesperado. Faz dois dias que eu não como, eu não durmo. Eu só quero notícia do meu marido. Esses homens você consegue vê-los, se você consegue identificá-los ou reconhecê-los caso eles ficam em frente a frente com você? Esses homens estavam sem capuz? Estavam sem capuz, mas eu não consigo reconhecer. Porque o meu desespero foi tão grande que eu só queria saber de olhar para o meu marido. Ele não conseguiu dizer nada. Quando ele tentou olhar para mim, pegaram a cabeça dele e botaram entre as pernas. Ele nunca chegou para você para relatar detalhes ou alguma coisa parecida, de ameaça ou de medo, de repente, de ser confundido com alguém ou coisa assim? Sim. Isso aí. De ser confundido, sim. E foi realmente o que aconteceu. Ele foi confundido com uma outra pessoa? Ele foi confundido com uma outra pessoa. Que a diferença é as tatuagens das costas e a cor. Mas de noite ninguém percebe a cor direito, que é pouca coisa a diferença. O que foi que o homem disse na hora que os homens disseram, na hora que pegaram ele? Eles falaram alguma coisa? Não. Disseram nada? Só abriram o armado, puxaram ele pelo braço e jogaram dentro do carro. Se não quisesse entregar, tudo bem. Mas que pelo menos digam onde meu marido está. O pai dele está desesperado. Já bateu o ITEP, já bateu o hospital, já foi bater em extremóis. E nada, ninguém tem notícia. Está todo mundo desesperado, sem dormir, sem comer, sem viver. Você acha que ele está vivo? Eu tenho esperança do meu marido estar vivo. Eu não quero pensar que ele está morto. Eu quero que ele esteja vivo. Olha, situação difícil para a mãe do cara e para a mulher. Vamos esperar, vamos torcer, vamos ter esperança que ele possa sim. Da forma que foi colocado dentro do carro, eu não quero desanimar não, mas acho difícil. Da forma que foi colocado dentro do carro na frente da mãe e da esposa. Na frente de vizinhos. Da filha pequena. Para pegar pelos braços é você e colocar dentro do carro, eu acho muito difícil que ele esteja vivo. Não estou querendo desanimar, mas é a realidade. É a realidade. Mas vamos torcer, já que até agora ninguém tem notícia de nada. Vamos torcer para que ele possa ser encontrado ainda com vida. Está bom? Olha, a agência do Banco do Brasil de Macaíba foi depredada. Veja daqui a pouco o nosso quadro. Patrulha na cidade. Hoje na Zona Norte. E ainda hoje, dependente químico conta o drama de viver no sumimundo das criotas. Vou comer um bolo aqui no ponto do bolo e volta em dois minutos e o bicho vai pegar. Vandalismo na agência do Banco do Brasil de Macaíba. Uma pessoa ficou presa e começou a quebrar as divisórias dos caixas eletrônicos no ar. O banco e muita gente do lado de fora, no sábado pela manhã, no centro da cidade de Macaíba. Tudo porque houve uma ação de vandalismo próximo a um dos caixas eletrônicos. Resultado, quem veio para a feira e foi à agência bancária, ficou do lado de fora. A PM foi chamada, isolou a área e aguardou a chegada do gerente. Na hora que a agência estava fechada, alguma pessoa ficou dentro do banco e praticou esse ato de vandalismo. Quebrando algumas longarinas que divisórias entre os caixas eletrônicos do banco, que ficou estirado de vidro para todos os lados. Por volta das nove e dez da manhã, os serviços foram liberados. E a agência voltou a ficar com muita gente, só que dessa vez, do lado de dentro. E se por um lado o roubo não se concretizou, por outro, era preciso ter muita paciência, depois do susto, para sacar algum dinheiro. Complicou tudo porque a única agência que tem dinheiro aqui, que o pessoal saca os seus pagamentos, só tem essa agência do Banco do Brasil. Se não em outras cidades, como São Gonçalo, Parnamirim e Natal. Não há nenhuma suspeita de ninguém, né? As câmeras podem ajudar, né, Cristiano? Com certeza. Eles vão analisar as câmeras aí e vão passar para a Polícia Civil para os demais procedimentos. Macaíba está no rol. Eu acho que Macaíba devia ser notícia... Está para aqui uns dias ser notícia nacional, porque... É patrulha da cidade e é só para Macaíba. Ou patrulha só para Macaíba. Um patrulha da cidade... Vamos fazer um programa ao vivo lá, não tem como não. Bora fazer um programa direto de Macaíba, vamos fazer, porque eu vou falar um negócio. Não brinque não. E uma mulher botou aí no Instagram, dizendo que Macaíba já está... O cara falou que está para mais de 60, mas um agente ligou para o Jaco, dizendo que passou de 50 assassinatos em Macaíba. Esse ano. Está entre 50 e 55 por aí assassinatos esse ano em Macaíba, viu? Olha, um assaltante se deu mal neste final de semana. Ele foi baleado por um desconhecido quando estava assaltando clientes em um restaurante na Praia da Alia Preta. Este homem da foto é Adriano Nascimento de Oliveira, mais conhecido como Ken. O rapaz de 23 anos foi preso na madrugada do sábado, após cometer um assalto em um restaurante na Ponta do Morcego, Zona Leste, Natal. De acordo com informações repassadas pela polícia, o suspeito, acompanhado de mais três compassas, invadiram o local no meio da madrugada. Os funcionários do restaurante não foram autorizados a gravar entrevista, mas nós conversamos com eles. Eles relataram que o estabelecimento já estava para fechar, já passava de uma hora da manhã. Foi quando os bandidos chegaram violentamente e já anunciando o assalto. Ainda segundo alguns funcionários, uma pessoa que jantava no local teria reagido ao assalto e baleado um dos assaltantes. Pelo menos cinco tiros acertaram o Ken. Este Flanelinha assistiu tudo e, sem ser identificado, relatou como aconteceu. Eles vieram por ali, assinaram com o dedo assim para mim e para os clientes que estavam do lado de fora. Um pouco depois eles voltaram, assaltaram os clientes do lado de fora e começaram a fazer os assaltos aqui dentro do restaurante. Um pouco depois começou os tiroteios. Você viu quem atirou? Você viu se tinha algum policial dentro do restaurante? Se era algum cliente? Quem teria sido o atirador? Não, eu só sei que teve os tiros. E o rapaz saiu com a arma aí dentro do restaurante, entrou dentro do carro e foi embora. O assaltante ferido está internado no hospital Valfredo Gugel. Os outros estão sendo procurados. Parte dos produtos roubados foram recuperados pela polícia. É, o cara levou cinco tiros aí, está internado. Deve se recuperar o mais breve possível e vai voltar às ruas para fazer tudo de novo. Agora é interessante, sempre tem uma pessoa com a arma dentro de um canto desse aí, é um desconhecido. É um cliente, foi um cliente. O cliente estava lá. O cara estava passando na rua, o cara que atirou estava passando. Quem é? Quem é? Quem é? Quem quer saber? O cara é um cidadão de bem, hein? Quem é que quer saber? O cara é... O cara aí foi lá e disse, meu irmão, o que é isso? Fizeram um arrastão, pegue, 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 pegueu o carro, foi embora. O cidadão que ia passando. Alô? Mas quem é? Quem é que vai querer saber? Hein? Olha quem vai querer saber. Para me pagar caro Moradores da Zona Morte sofrem com a falta de infraestrutura em uma rua no conjunto Vale Dourado Sérgio Costa foi lá conversar com a população do Patrulha na Cidade do Ar Lixo, lama e mato Três coisas que não faltam por aqui Nós estamos na rua Taço de Macedo, no bairro Nossa Senhora da Apresentação Em um dos loteamentos mais populosos da Zona Norte O Vale Dourado, mais conhecido também pela violência Como podemos observar, há toda a rua A extensão dela existe lixo, muita lama e muito capim Aqui vários prédios fazem parte desta rua Também até condomínios Mas mesmo assim, parece que o poder público fechou os olhos Virou as costas Complicado, a gente aqui está enfrentando problemas Com a água que passa aqui na frente O calçamento cheio de buraco A rua, os carros, a gente tem problema direto Em relação ao carro O mau cheiro de peixe aqui Que vem da fábrica Fiche Passa aqui, a gente reclama Mas não tem jeito A gente quer ver se alguém faz algo O senhor Francisco está preocupado Porque este poste ao lado da casa dele Pode cair devido a um buraco Eu e a sociedade está pedindo aqui Nada mais, nada menos do que O cumprimento do dever do poder público Transitar aqui na rua também é um negócio meio complicado Cidadão aqui trabalha com essa motocicleta Vendendo gás A rua de buraco, cheio de buraco assim, é complicado Está demais essa rua aqui E os projetos dizem que está calçado, né? E não está? Não está Só sobra para vocês? Só sobra para a gente que tem prejuízo aí Com amortecedor, com moto, com tudo O senhor passa, transita aqui por essa rua Quantas vezes por dia? Umas cinco, seis vezes por dia Quando termina o dia o senhor está cansado Demais Com a coluna estragada Horrível O sentimento de muitos é de revolta O motivo, no cadastro da prefeitura A rua está como pavimentada Porque há anos que essa rua consta como calçada E como vocês podem ver Não está calçada Muitos buracos Então isso atrapalha Não só a gente, como os carros Quando passa, é muita poeira nas casas Não tem condições Isso é revoltante É o patrulha na cidade mostrando a realidade do povo Os policiais civis e servidores do ITEP Estão depositando toda a expectativa Da reunião de hoje com o governo Se tudo correr bem A greve pode chegar ao fim E eu acho muito difícil no ar Os agentes e escrivãs da polícia civil E servidores do ITEP Poderão suspender a greve ainda hoje Tudo depende de uma reunião Que acontece neste momento Entre o sindicato dos policiais civis Do Estado O SINPOL-RN E o governo estadual Hoje é um dia decisivo Nós estamos indo reunir com o gabinete civil Com a cúpula do governo do Estado Esperando que dessa reunião As pautas de reivindicação Que é o encaminhamento do estatuto do ITEP A Assembleia Relativa E a pauta da polícia civil Que tem como base a nomeação dos policiais Que estão formados Retirada de preso A atualização da tabela salarial Seja contemplada Nós estamos entrando para essa reunião Com o espírito de negociação Esperando ouvir do governo Aquilo que é satisfatório para as categorias Essa reunião também conta com a presença De uma comissão de deputados Que vão tentar intermediar um acordo Com o intuito exatamente De colaborar Para que esse processo de negociação Entre o governo do Estado A polícia civil e o ITEP Seja reestabelecido O mais urgente possível E que essa negociação Está entendendo Possa enfim ser concretizada Uma estrutura foi montada Para acomodar os servidores Que estão do lado de fora da governadoria À espera do resultado da reunião Que não tem hora para terminar Por isso, até almoço Foi preparado para os grevistas A intenção do Simpol É resolver ainda hoje A permanência ou não da greve Com uma assembleia deliberativa Nos jardins da governadoria A assembleia permanente Os policiais civis estão aqui Estão chegando São as duas categorias ITEP e policiais civis E logo que terminar essa assembleia Nós vamos deliberar aqui mesmo Se a greve continua ou não Só vai depender da proposta Que o governo apresentar as categorias Vamos torcer para que Tudo acabe bem Um jovem usuário de drogas O rapaz foi conduzido A delegacia pela polícia Lá Sem mostrar o rosto Ele falou O drama de viver Sem conseguir largar o vício No ar Gustavo Moraes da Silva Tem 27 anos É cozinheiro E na delegacia Ele preferiu não mostrar o rosto O rapaz nunca foi preso E nunca teve problemas Com a justiça Mas tem a vida marcada Pela presença da droga O usuário Ele começou cedo E viu o tempo precioso De sua vida passar Rapidamente Na noite de sexta-feira Ele foi conduzido A delegacia de plantão Da Zona Norte Por causa deste flagrante Aqui Dentro da bolsa Os policiais da força tática Encontraram uma quantidade De maconha Para o uso Gustavo foi surpreendido Pela polícia Aqui neste ponto Nesta passarela Que cruza a avenida João Medeiros Filho Na zona norte Da capital do estado Mas tantos outros jovens Na estrada da vida Acabam sendo surpreendidos Não pela polícia Mas Pela própria droga Alguns Saboreiam O gosto amargo De viver uma vida Com um destino precoce Um destino Que acaba sendo levado A própria morte Outros Tem algumas recaídas E voltam a viver De forma Correta Longe Do mundo Das drogas Em entrevista A nossa equipe De reportagem O jovem Gustavo Falou de uma vida Em que Era dedicado A droga Mas Acabou Se livrando dela E agora Ele disse Que quer mais uma vez Ficar longe De um mundo Em que o destino É a morte Ó Essa entrevista Do rapaz Do Gustavo A gente vai colocar No programa de amanhã Na íntegra Para você Agora Os políticos Parem De querer Aparecer No momento Da greve Agora Vamos deixar De politicagem Vamos deixar De hein, hein, hein E vocês Agora aproveitando O canal e TV Vamos botar papinha Na boca Do povo Não Dos policiais Que estão em greve Nem vai botar papinha Na boca do neguinho Vamos acabar Com essas Fuleragens Essas Essas Ondas De não pode ver Um canal de TV Que agora Vamos lutar Aqui com essa misteira Rapaz O que é que não luta antes Para cima de mim É Ah Patrulha da Cidade De hoje Está terminando por aqui A gente volta amanhã Meu dia Se Deus nos permitir Obrigado pelo seu carinho Amanhã Deus permitirá sim A sexta matina No jornal No comando 95 Defesa 95 Eu, Jota Regis Alderick Mariana Vieira Fique agora Com o jornal Jornal do dia Com a garota A menina Do Fé Da Feste Marque Alô Georgia Neri Boa tarde Olá Ciro Boa tarde pra você Boa tarde a todos Em crise com o governo Do estado O ministro Garibaldi Alves Entregou todos os cargos Indicados por ele Na administração estadual Esse é um sinal De que está cada vez Mais próximo O rompimento do PMDB Com o governo O que depende apenas De uma reunião Da executiva do partido Detalhes sobre esse assunto Você confere Nessa edição Do jornal do dia Que tem como entrevistado Ao vivo O presidente do Conselho Regional De medicina Jean Carlo Cavalcante E destaca também Há mais de três anos O ginásio do Dede Está abandonado Pelo poder público O Barahunas Segue a rotina De derrotas Na Série C É a quinta seguida O time Também não venceu Ninguém Como o mandante Caras novas No centro de treinamento Do Alvinegro Potiguar Da última Sexta-feira pra cá Três reforços Já foram incluídos Na lista Dos novos contratados Pelo ABC E hoje nós vamos fazer Uma ronda No serviço de atendimento Materno e infantil De Natal Encontramos mais uma vez UTI Neonatal Lotada Na maternidade Januário 5 E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer Um abraço de novo E hoje nós vamos fazer